Pessoal, acabou de chegar a Jadlog aqui e vamos ver o que eles estão trazendo pra Londres Meu querido, é da onde? A construção fechada não ia vir Então, é da onde? Fala pra nós Jadlog, melhor transportadora É isso Vamos abrir aqui galera Pra ver o que que chegou aí Tô fazendo tudo com uma mão só Então vocês Quer dizer Tudo não, né? Tô abrindo com uma mão só Então vocês vão dando um joinha No vídeo aí, tá? Porque Eu fiz uma Aquisição lá na Arco Animal Galera E aí Tá chegando agora Ansiedade Porque tem muita coisa que eu tô querendo de lá O site tá em Em promoção galera Né? Os peixes aí tão com preços super legais Super baratos Vamos lá, hein? Ó É Top demais Continuar aqui, hein? Continuando Vamos lá É Eu vou adesatar esse nó aqui Vamos tentar fazer isso aqui Sem fazer tanta bagunça Mas eu vou travar o vídeo aqui E já vou Ó O Fubá Veio aqui pra ver Quem é que tá chegando, né? Fubá Hã? Vamos ver aqui Uia Meu Deus do céu Eu não tô acreditando Pessoal Nós vamos fazer um vídeo especial De cada item aqui Que eu adquiri na Arco Animal O Black Top demais Em breve eu vou trazer aqui no canal pra vocês Tá certo, galera? Acessem lá Aquanimal.com.br Aí, ó Hã? Fiquem com Deus, galera Tem mais um aqui que eu vou mostrar pra vocês Hã? Aqui, ó Onde eles? Ali, ó Eles tão na Aí Fiquem com Deus, galera Até mais